Olha essa vaguinha, Lady Laura, essa vaguinha que nós arrumamos aqui, não é pra qualquer um não, mano, e não tem que pagar nada. Que da hora, que elegância, parabéns. Gostasse, foi? E olha que eu nem botei a minha melhor roupa hoje, visse? Tu acredita que hoje de manhã eu fiz uma entrega, aí na avaliação colocaram assim, em caixa alta. Hummm, com vários M, tá ligado? Hummm, gostosinho demais, e o hambúrguer tava mais ou menos. Hummm, ué, essa alta estigma tá boa mesmo, mas eu tava falando do ponto, mano. Que da hora, mano, que é isso? Inclusive, esse canto que você tá aí, essa vaguinha já tem dona, viu? Aliás, o coração da dona da vaga já tem dona, e é esse que você tá falando. Ó, não, parabéns pelo romance, mas essa história de vaga com um dono não tem essa não, mano. Qual que é a lei das street, Joe? Quem chegou primeiro, levou. Aí, Galante, qual que é as ideias? Esse comédia tá querendo levar uma calorona, é? Ele tá dando uma de cachorro louco aí, viu, velho? É, mas cachorro louco é que sou eu, viu, fio? É, fio. É, cachorro louco? Sabe o que o cachorro louco fala quando chega num ponto novo? Com licença. É. Ei, 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 e tu sabe do que o cachorro tem medo? Hã? Assombracão. Hã? Ô, e cês sabem o que o cachorro foi fazer na festa junina? Hã? Comer cão e chorro quente. Ele é assim mesmo, sabe? Fora da cãozinha. Isso não. Ô, mano, olha o apoiador que cês têm aqui, Joe. Que da hora a ferramenta é até um enxendedor de pneu, mano. Ô, tipo, H2 conto pro cara ressuscitar o meu, mano. Olha só. Ô, pode dar um gás aqui? Pode, pode. No celu. É mesmo? É, pode deixar ninguém rouba, não. Ó lá, carregador. É aguinha? É, água. Ô, peraí. Água também pode ser pro santo, né? Ah, é, pode crer, mano. Que delícia. Trincante, mano. Eu nunca vi uma água tão gostosa dessa, mano. É lógico que cê não viu, né, mano? Água é transparente. Ele é sempre assim, mano? É, mas a gente já tá acostumado. Vou fazer o corre lá, mano. É nóis. Não corre! Opa, com licença. Suave na nave, firmeza na represa, tranquilo igual um esquilo. Nossa, que engraçado, hein? Nem meus filhos iam rir disso. Ô, gente, Cladinha. Como é que fala assim com o cliente, rapaz? Olha, é o que eu digo aqui na moca, viu? Senso de humor é igual o dente siso. Tem gente que não desenvolve. Aqui é só delivery, meu filho. É só entrega. Não, mas eu vim buscar um Belieber exclusivo mesmo. Ah, é o 4232? Tá atrasado, mas eu já vou arrumar ele aqui pra você, viu? Firmeza. Quer dizer que você é mãe? Eu pensei que você era filha. Eu sou filha. Ah, eu pensei que eu tinha ouvido que você era mãe. Eu sou filha da minha mãe e mãe dos meus filhos. Harrison, Davidson e Carlos. Nossa, que nome estranho, né? Carlos. Você ainda não viu? Foi nada. Isso aí é o nome da moto dela, hein? Ah! E Harrison e Davidson é o quê? A patinete e o skate dela. Essa aí seus filhos iam dar risada. Essa daí ia. É verdade. E quando o escapamento engasopa. É o Carlos Tocino. A moça é bem engraçada você, gostei. Mas me diga seu nome aí pra eu botar aqui no pedido que você vai levar. Jackson 5. Anotou? Jackson 5. Anotou? Jackson 5. Jackson 5. Eu já entendi. Jackson. E foi aí? Que da hora. Tá aqui seu pedido. Se você pilotar igual você fala errado, tamo lascado. Mas se for diferente, vai ser massa. É nóis. Essa pizza aqui é só tera italiana. Ela tem umas pitadas de dendê que não faz mal a ninguém. Beleza, bolô? É. Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Ah, sim. Eu não acredito. Você por aqui. Sim? Calma. Eu sei porque você veio aqui. Porque você tava com saudade dela. na pizza da bolonhesa. Muitas saudades. Ela é boa mesmo. É, fazia tempo que eu não vinha aqui. Tá maravilhoso. Posso ir? Que legal. Posso ir? Tá, pode. Posso. É, eu volto. Volto já. O Serginho, Serginho. Calma aí. Fiado aqui só no Pix, viu, bambino? Amigão. Deixa comigo. Deixa comigo que essa é por minha conta. Valeu, Jackson. É nóis. Isso aqui. Mão. E aí, como é que vai ficar, pai? Vai ser no CPF, no celular ou no e-mail? Eu acho que eu vou ficar até altas horas trabalhando hoje pra pagar essa pizza. Então vambora. Piagere. Piagere. Ah lá, ó. Pagar cartão. É. Chegou o dia, né, linda? Tô me sentindo num filme de terror. Parece que os boletos vão vir tudo atrás de mim. Tá osso mesmo, Cleidocca? E esse Hulk que nem pra salvar nóis, mano? Hulk? Que Hulk? Salvar quem? O que tá acontecendo, hein, galera? Não, eu mandei várias mensagens pro Luciano Hulk, mano, pra eu participar do programa dele, tá ligado? Pra responder as perguntas e virar um zilionário, mano. Mas ele nem nada. Minha avózinha ia ficar feliz com o tapa que eu ia dar na ridícula. Ridícula, Jackson. Ridícula. E outra, se o Luciano te conhecer, ele vai ver que sua cabeça só tem loucura, loucura, loucura. Ah, mano, é insuna. É insuna, digo eu, né? Que Hylson Davidson gasta todo o dinheiro que eu ganho. Nunca vou poder realizar o sonho de abrir o salão. Ei, Cleidinha, mas quando tu abrir o salão, o cliente mais fiel tá aqui, viu? Não, não, mas eu não cuido de gente, não. Eu só cuido de moto mesmo. Ah, que da hora, mano. É um salão de bilheta só de moto? Olha a ligeirinha essa, nem o Luciano Hulk pensou, hein? Ah, agora que eu lembrei que tu falou do salão das motocas. Eu tava todo desnorteado aqui que chegou o extrato do meu cartão também. Tive até que cancelar um date ontem, sabe? Tu acredita? Fô, e a boizinha marcou no canto que vende torta e eu acabei dando bolo. Quê? Não entendi nada, eu tô ouvindo música. Ontem eu cancelei um date, que a boizinha... Quê? Pô, cês tão amoscando, tio. Cês tem que pegar os boletos, mano. Prendendo a parede e encarar eles de frente com o zóio, mano. Não, para. Para tudo, mano. Vai na minha. Olha o que eu fiz. Se liga só na situação. Faz dois meses que eu peguei tudo da minha carteira, arranquei, deixei só os boletos. Lavando. É, porque agora quem me roubar vai ter que pagar tudo, né, mano? Tem dias, Joe, eu fico aí moscando no beco que tem aqui atrás, tá ligado? Só na expectatística dos caras me abordarem mesmo. Aí, peraí, peraí. Cê sabe que tem seus dados no boleto, né? E alguém pode te clonar. E se passar por você sem ser você. Tipo, um Jackson 5 impostor. Que zero chance. Ninguém quer não, né, não, Laurence? Cara, esses negócios de boleto, eu tô ótima. Ah, agora tu já tá ouvindo, né? Quê? Inclusive, meu, os boletos desse mês eu paguei tudo com a minha arte. Com o que eu ganhei da minha arte. Olha. Mais tarde, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu tô indo gravar uma participação especial na novela das nove. Olha. É. Vocês conhecem aquela Larissa Manoela? Então, sabe a maquiadora dela? Ela namora o cara da van que estaciona a van do lado da van do assistente do produtor, que me chamou pra esse tranco. Olha que da hora, se puder, arruma um autógrafo desse pra mim. Da Larissa Manoela? Não, do motora da van. Ô, ô, cês tão ligado que é o motorista de van mais famoso do cinema? Van Damme. Tá ligado? Entenderam? Jean Closet Van Damme? Nós entendemos na primeira já. Opa, é bem livre pra dona Maria do 504. Abriu. Vai, garoto. Posso ir mesmo, certeza? Não tá abrindo? Então, Jean, não tá abrindo ainda não. Porque se tivesse abrindo, eu já tava aí do seu lado. Espera, respira aí. Esse é um outro bagulho que eu já tô fazendo também, viu, Jean? Porque se eu não tivesse respirando, nem essa ideia eu tava trocando com você. Vai! Eu vou, mano, eu vou. Juro que eu vou. É o que eu mais quero é ir, mano. Juro três, hein? Um, dois. Foi? Foi. Foi sim. Eu é que não quero ir. Eu vou ficar aqui. Não tem nem mais entrega pra fazer. Agora vai. Vai, agora vai sim. Agora vai ficar impregnado esse cheiro desse a parmejama aqui, ó. Nas minhas papilas gustatísticas. Eu nem ranguei, Jean. Ó, vamos seguir. É, o botão tava travado aqui. Isso. Porra. Ó. Vamos seguir. Conseguiu estragar meu dia, isso sim. Atende, Flavinha. Atende, atende, atende. E aí, bro? Ué. E aí? Tranquilo no mamilos? Cara, por que que você fez isso, hein? Ué, porque eu tava fazendo uma brincadeira apenas. É, brincadeira essa que poderia machucar minhas glândulas mamares, me possibilitando de fazer os cortes que, consequentemente, faria a minha nota do aplicativo cair por causa de uma brincadeira boba. Uou, de que bueira você saiu, Joe? Foi mal mesmo. Tamo junto. Foi mal mesmo. Ih, Jackson, e essa efusividade aí? Você saiu da onde? Dig, dig, dig. É, mano, eu tô serelepe, naftalina correndo no sangue. Tô feliz porque comprei um pet. Caraca. Maneiro, hein? Eu já fiz uma cadeira com 66 pets. Não é garrafa pet, não, ô animal. É. Usou a frase bem mesmo. Porque é pet animal, ô animal. Sabe? Aqueles bichinhos mais especificamente que moram junto com a gente nas nossas casas. Então, vocês querem conhecer ele? Tá aqui comigo. Lógico. Cadê? Tá onde? Ué, aonde mais a gente carrega as coisas? Na minha bag, né, mano? Aí. Não! O que você fez isso, cara? Vai, Nóia. Tira ele daí. Ai, meu Deus. Caramba, Clint. Ele colocou um pet dentro de uma sacola e a sacola dentro da bag. Poderia ter sido o último latido dele. Eu não quero ver, não. Eu não quero ver você. Eu não quero ver você. Abre você. Não, não, não. Abre você. Calma, deixa que eu abro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, mano. Aí. É um pet de felúcia, mano. Vocês acham que eu ia colocar o cachorro real aí dentro? É pra eu ser sincera? Não, calma. Esse aqui é pra minha penteada, mano. Penteada. É, mano. Eu quero me dar bem com a Diana, tá ligado? Que é a mãe da minha penteada. Penteada. Eu também quero me dar bem com a minha esposa. Só que ela não atende minha ligação, aí fica difícil, né? Ah, e com você alguma vez foi fácil? Mas fala aí, ele não é uma belezinha, mano? Fala aí, credoca. Se o maluco chega assim pra você, trazendo essa presa pros seus filhos, você não ia ficar mó felizona? Você não ia curtir? Hã? Olha só. Nossa. Eu ia amar muito. Esse depósito de ácaro lá com os meninos que tem rinite, sinusite, bronquite, tem dinite, verticulite. Quer saber? Eu não tenho enteado, penteada, nem penteada, nada, não. Eu tenho três crianças pra cuidar, tá? Teoricamente duas, que o Carlos é uma moto. Não fala assim com ele. Tá bom. Dá hora, mano. Vou chamar ele de Joe. E aí, Joe? Fala, galerinha. Trouxe um cafezinho especial pra começar esse dia maravilhoso. Quem é que vai querer o cafezinho do Galante? Caraca, o Galante fez escova, mano. Fez escova, meu irmão? Não, meu, tem um estilo calopsista. Olha, você viu? É, malandro. Só na brisa mesmo. Mas também é um diabético, né? É o dia. Ah, o que que é? O quarto da maluca. Cadê sua bag cheia das coisas, mano? Ah, o Galante não precisa, irmão. Ele é herdeiro. É só ele parar de fazer essas balaiagens aí no peito que ele consegue dinheiro pra comprar um apartamento em Moema. Onde o Galante tá? Ah, é ele. Ele tá, mano, parecendo a Hebe Camargo, tá ligado? Ai, mano. É, nós vamos que o tempo ruge. Beleza, bonha. E aí, como é que está a bossa loronice nesse dia tão especial, hein, bambina? É, correria, né? É tipo um Natal fora de hora. Lorona, não é possível. Eu não tô falando da quarta maluca, não, bambina. Eu estou falando do Galante. Você não deu os parabéns dele ainda? Parabéns por quê? É o aniversário dele, ordinária. Não. É hoje? Mas não foi... Não foi mês... É mês passado isso. Já passou. Já foi mês passado. Mês passado foi seu aniversário. Que, inclusive, ele ajeitou tudo, né, Ingrata? Não é... Não é ingratidão, é só que... É só ingratidão mesmo. E mais nada. Ih, lorona. Que cara é essa? Aqui, ó. Pesada, hein? Mas pesada tá a consciência de lorona, que não lembrou do aniversário de Galante. Caramba, ingratidão isso aí, hein? Mano, eu não tô devendo nada pro Galante, não. O que que ele me deu? Me deu... Me deu essa bota. Me deu... O que mais? Me deu... Sutiã, meio lingerie, só isso. E o tratamento dentário que ele tá pagando aí faz seis meses. Fora que ele lava sua moto, varre sua vaga, ou amiga. Por isso que agora ele tá aí, ó, todo acabado. Nossa. Tá, tá bom, mãe. O que que é pra fazer? É uma festa? Não sei fazer festa, mano. Fazer um monte de gente contente, confete, balão. É difícil fazer isso aí. Exatamente. Gente contente, balão, confete, copinho, refri. Você pega um bolinho também e tem a vela. E vela. Importante. Mano, vocês tão me zoando, né? Vocês vão ter que me ajudar. Ó, eu tenho que comprar duas bikes novas pros meninos, então, ó. Beijo, boa sorte aí pra vocês. Olha lá, Cleidinha. Trabalha, bambina. E não, não me olhe, não. Não me olhe, não, que eu tô cheio de entrega pra fazer hoje aqui. Só tô livre amanhã e amanhã ele já tá mais velho. Opa! É, do bolinho, até que enfim, hein? Pô, eu tô no tempo um aqui te esperando. Ô, calma, você não tem noção. Hoje de manhã mesmo eu fui fazer uma entrega, mano. Um freezer, um frigorba. Nem me deram uma gorjeta, Joe. Eu tô com o meu bípede aqui, ó, que não aguenta nem erguer o próprio braço, mano. Hoje eu vou te ignorar, porque hoje eu não tô tendo nem tempo pra ter tempo, tá? Hoje, meu amor, a gente tá bombando de entrega. E aproveita, leva essa pilha aí, sem reclamar, tá, meu amor? Que não tem tempo pra reclamação hoje, não. Mas eu não tô reclamando, eu tô só reflexionando a vida. Essa quarta maluca, bem que podia pingar numa segunda, numa sexta. Já pensou? Sexta da quarta maluca. Meu amor, eu também queria que a vida fosse diferente, né? Por exemplo, queria que o carnaval durasse o ano inteiro, mas fazer o quê? Vamos trabalhar? Ó, ó, meu celular já. Tremendo aqui, ó. Ai, gente, faltou documento, eu esqueci, mano. E aí? O documento, documento, vamos rápido, rápido. Beleza. Ei, moleque, olha lá, hein? Cuidado com essa gambiarra aí com as minhas encomendas, viu? Agora tu eu sei que vai sobreviver, né? Que vaso doido não quebra. Tá ligada, né? Opa, olha aí. Não quebra, mas desmonta, né? Mas não é tu que é cachorro louco, que é moleque doido, não sei o quê? Eu sou. Ai, meu Deus do céu, louco. Eu sou cachorro louco, filho. Mas a pirâmide tem que continuar, fui. Pirâmide. Meu tio se perdeu com esse negócio de pirâmide. Por quê? Ele estava em algum esquema? Não, turismo. Ele foi passear no Egito, se perdeu, nunca mais encontraram. Vamos ver esse calendário, certo? Vai, vamos. Chega aqui. Por que você fez isso? Ué, pra botar o caderno aqui, vamos. Mas já tinha espaço pro caderno. Mas essa cena ficou cinematodrástica, irmão. Vai, vamos ver quem a gente tem. A gente tem mano semblante. Galante. Galante. Temos o quê? Cleide. Cleide. Eu. Você. Sim. Lourona, quando que é o seu dia de folga? Terça-feira. Terça-feira. É por terça. É, Jack, deixa eu te falar. Eu já mudei o almoço de aniversário da minha sogra. De segunda pra terça. Ah, mano, então você que fala com a Lourona. Vocês que se resolvem. Vocês vão se entender. Lourona. Aqui, ó. Lourona, eu queria falar um negócio com você. É porque a folga... Quê? A folga, a sua folga terça, eu ia folgar no... Deixa quieto, é. Eu folgo na quarta, pode deixar. Melhor. É bom que é dia de feijoada na quarta, é. Mas a folga, a sua folga não pode ser na quarta não, porque a quarta é o meu dia, Joe. Hã? O quarto é meu dia. Não, mas... Não, o quarto é meu dia. Eu vou levar minha penteada no cinema. Filme de terror. Pra que ver filme de terror? Sei lá, emoção. A última vez eu gritaria, choro, até pesadelo. Então por que que você vai ver de novo? Porque agora eu tô com a minha penteada, ela me protege. Entendeu? Faça o seu na quinta. Mas aí eu tenho que mudar tudo, eu tenho que falar com a minha sogra, eu falo com a minha esposa. Que isso? O que tá acontecendo aqui? Por acaso aqui é a avenida de madrugada pra motoboy vir tumultuar? Você tava num apoio aqui. Falga. Tá na hora de fechar o despachito. Bora. Beco. Falga. Ok. Pega o beco. Tchau. Ei. E essa bagunça aqui? Corre. E aí, meninas? Tudo bem? Fala, galerinha do mal. Agora não é papo de político. Em cinco minutos eu tô aí e vai ser tudo. O Ezeb Aqueiro. Filha! Eu acho que ficar ouvindo o piseiro com o fone altão, tá me fazendo ouvir coisa que não é real. É minha mente querendo sabotar, entender o meu rolê. Mas eu vou virar pra trás e não vai ter nada. Quer ver, ó. Vai lá. Um, dois, três. Já! Mãe, o que você tá fazendo aqui? Tava no braço fazendo compra pra revender. Resolvi vir aqui dar um cheirinho na minha filhota, um abracinho, pegar uma caroninha pra casar. Mãe, não vai ter como porque eu vou pro rolê e assim, eu posso pedir um táxi pra senhora. De jeito nenhum que não vai gastar dinheiro com essa besteira, tá maluca? Não, senhora. Tem que economizar, minha filha. Eu quero aquele momento mãe e filha, entendeu, minha filha? Bora. Mãe, é que a filha quer um momento filha com as amigas da filha no piseiro da filha, com a porção da filha e das amigas da filha no show do Zé Vaqueiro. Vai ter como não. Tá bom. Você que sabe. Legal. Não fala assim. A gente cria cobra pra picar, gente. Que aí quando a gente menos espera, a cobra pica, pica, pica. Que maior carinho. Criei com maior dedicação, maior amor, maior tudo na minha vida. Quando peço um favor desse tamanho aqui, ó, diz que não ama mais. Tá bom. Eu não falei que eu não te amo, não. Suas atitudes falaram. Então agora minha atitude vai dizer que eu vou te deixar em casa. Pode subir na moto. Vamos embora. Vou te levar. Obrigado, filha. Não. Fui. Fui. Fui.